Música Começo hoje em Tomar com o Festival Zero, que vai iniciar-se amanhã e vai até 16 de novembro, com iniciativas em vários espaços. Destaco aqui as primeiras coisas que vão acontecer. Amanhã, às nove e meia, a Biblioteca Municipal de Tomar vai ter um sarau de poesia pelo Espaço Zero Teatro, 25 de abril de 1974, 2024. Portanto, falar dos 50 anos do 25 de abril através da poesia. E depois, no sábado, há atividades na Fábrica das Artes, a partir das 10 da manhã, com um workshop de fanzines com Alexandre Esgaio. Depois, às três e meia, a apresentação das novelas policiárias de Fernando Pessoa, em banda desenhada com o autor Mário André. E às seis, abre uma exposição de ilustração chamada Rapidinha, no WC. Depois, também no sábado, mas às cinco, no Cine Teatro Paraíso, Teatro de Marionetas pela Red Cloud com Ansel e Gretel. O programa completo está nas redes sociais, Festival Zero, ou então em cm-tomar.pt. Agora, em Matosinhos, entre amanhã e domingo, há várias atividades para os mais novos e as famílias celebrarem o Dia das Bruxas, o Halloween, grandes chustos mascarados de gargalhadas. É o que se promete no Mar Shopping Matosinhos, com pinturas faciais, workshops e até um balcão para tirar fotografias especiais, um photobooth, que vai ter abóbras, teias de aranha e figuras assustadoras. Muita coisa a acontecer nestes dias, tudo de entrada gratuita, amanhã das duas às nove e dias um, dois e três de novembro, das onze às uma e das duas às nove, no Mar Shopping em Matosinhos. Já em Lagos, vamos libertar a memória. É um ciclo que inclui cinema, debates e livros. Vai acontecer amanhã e também a 14 de novembro. São duas sessões no Armazém Regimental em Lagos, a trazerem dois documentários portugueses que vão ter debate e também uma oferta de livros selecionados no contexto deste programa. A primeira sessão é então amanhã, com debaixo do tapete, documentário de Carlos Costa e Catarina de Moni, depois vai ter debate no dia 14. O documentário é Visões do Império, de Joana Pontes, também com debate a seguir-se. Ambas as sessões às sete e de entrada livre. Podem saber mais no Facebook, o Corvo e a Raposa, ou então em cm-lagos.pt. Agora, cinema em Leiria, para hoje, no Teatro Miguel Franco, duas sessões, às seis e meia e às nove e meia, do filme de animação A Minha Família Afegã, a história de uma mulher checa que se apaixona por um afegão, acaba por se mudar para lá e várias coisas vão acontecer. É um filme premiado no Festival da ANSI, o maior festival de cinema de animação do mundo. Também ganhou o César, os prémios do cinema francês para o melhor filme de animação em 2023. A Minha Família Afegã, hoje, às seis e meia e às nove e meia, no Teatro Miguel Franco. Estamos a ouvir sons de Glimmer, o projeto dos Micro Audio Waves, que no palco tem um espetáculo performático, com a orientação do coreógrafo Rui Horta. Espetáculo que quer explorar as tensões entre humanidade e tecnologia, também falando do consumo e da interconectividade. Oportunidade, então, para descobrir Glimmer ao vivo no Porto, na Casa da Música, amanhã, às nove e meia. E em Lisboa, no Teatro São Luís, daqui a umas semanas, dias 21, 22 e 23 de novembro, às oito da noite. Já Faro e Lollé vão receber, a partir da manhã, a segunda edição do Ciclo de Outra Maneira, o Festival Encontros do Devir 2024, que traz criadores do Líbano, da Shekia e da Palestina a experimentarem outros olhares, obras em estreia em Portugal. Estamos a ouvir Rasha Nas, multi-instrumentista e cantora-compositora palestiniana, que vai dar um concerto amanhã, no Teatro das Figuras, às nove e meia, depois há muito a acontecer até seis de dezembro, nesta segunda edição do Ciclo de Outra Maneira, Festival Encontros do Devir. O programa completo está em devir-k.com. E terminamos com mais uma dica assustadora em Coimbra, um clássico gigante do cinema, Rosemary's Baby, A Cemento do Diabo, filme de Roman Polanski com Mia Farrow e John Cassavetes, um filme para ver ou rever na Casa do Cinema de Coimbra, amanhã às nove e meia, uma ótima dica para o Halloween, que é já amanhã. E é tudo por hoje, um grande abraço e até amanhã.